Vamos falar da Márcia pra jejum, cara? Márcia pra jejum, Márcia pra jejum. Deixa eu ver se eu... Márcia pra jejum teve o Coringa Reaça, você viu? O Márcia pra jejum. E teve os caras fazendo o L de Lula pro Bolsonaro. Teve, vamos mostrar esse momento aqui, ó. Em que acontece o L na Márcia pra jejum. Depois entramos numa outra fase. Onde existe alguns aqui. Que vão aprender. Bem aqui na minha frente. Dado a posição, o gesto que fizeram quando eu passei ali embaixo. Eu e minha casa! Eu e minha casa eu terminei! Eu e minha casa! Eu e minha casa eu terminei! Diz a outra passagem. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Vamos aprender com o erro dos outros. Vamos fazer o melhor de nós. Vamos falar a verdade. Vamos aprender. Vamos nos interar. Esse cabelo, essa voz, essa pele, essa camisa. Não dá nem pra entender, né? O ponto dele. Ele fica incomodado. Ele faz um contraponto. Usa uma passagem bíblica. Ué, cara. Você sai na chuva, bicho. Vai pra uns eventos que não é um evento... Quer dizer, é um evento político porque as igrejas estão instrumentalizadas pelo bolsonarismo. Mas nem todo mundo que tá na igreja é bolsonarista. Você vai ter ali os 30% de reserva em qualquer meio que não é bolsonarista. Mesmo no meio que tá lá, nossa, a maioria é bolsonarista. Mas tem os 30% que não é. Entendeu? A gente vai analisar o que aquela instituição representa e tudo mais. Aí você vai no meio do povo, cara. Se tem uns 20%, 30% que não é, você vai ter que aguentar um Lzinho de Lula, meu amigo. Vai ser assim durante a campanha inteira. Você só não vai encontrar Lzinho de Lula em comício seu, em comício do PL. Agora, num lugar que tem evangélico, vai ter. Tem que ser a minoria, mas vai ter. Ele fica incomodado, né? Fica triste. Você viu que ele foi cortar o cabelinho? O cabelinho dele tá na régua. Ele levou a Zambelli, o Hélio Negão, o Marco Feliciano e mais um outro deputado pra cortar o cabelo. Levou todo mundo pra cortar o cabelo, cara. Não é possível, cara. Achei que o Marco Feliciano tinha a ver com dentista. Não, é o cabelo dele. Ele gosta de cabeleireiro também, porque ele adora alisar as madeixas dele. As madeixas do Marco Feliciano antigamente eram madeixas crespas, enroladas, e agora são madeixas lisas. O Marco Feliciano também frequenta bastante o cabeleireiro. Ele é um grande consumidor de guanidina. Ele é um adepto desse alisante. Não parece que ele tá usando peruca, Helder. Não parece muito. Eu sempre achei que o Bolsonaro usa peruca, mas acho que não, cara. Não sei. É meio esquisito que ele cortou o cabelo ontem, então acho que não. É, mas parece. Parece uma peruca, sim. Mas plástico no nariz ele tem. É, esse narizinho aí... Não, plástico ele tem. O nariz dele era maior que o meu. O plástico no nariz ele tem, sim. E aí, Bolsonaro. Ah, Bolsonaro. Deixa a militância saber que você fez plástico. Plástico não é muito mimimi, não é como vocês usam aí os termos, né? Não tô dizendo que eu concordo com a minha coisa de boiola que vocês falam. Que não pode, não sei o que, se são viril, os machão. Ei, Bolsonaro, hein? Mas é isso aí. Mas a gente é adepto de não mexer no nariz, não por qualquer coisa, não. É porque grande parte das mexidas no nariz ficam ruins, né? Não ficam legais. Noventa e nove por cento. Sim. Ficam uma merda. Assim como a harmonização, noventa e nove vírgula nove por cento. A pessoa fica pior do que entrou. Então a gente teve aí a Marcha pra Jesus, que reuniu... Vamos ver o Coringa Reaça. Famílias, Coringa Reaça e pedidos por melhoria da crise. Aqui, ó. Aqui o Coringa Reaça. Cara, não te dá saudade, assim, de evangélico com terno de tergal, sair a um jeans? Evangélico tradicional, não te dá? Evangélico tradicional que fura a bola das crianças que caem lá no quintal? Não. Não, pra mim dá, cara. Isso aí piorou bastante. O que é ser evangélico não era bom, mas piorou bastante. E o Coringa Reaça que já é uma figura popular aqui, né? A gente já fez vídeo falando sobre o Coringa Reaça. Ele tava na outra Marcha pra Jesus. Eu não consigo falar. A outra Marcha pra Jejum. Marcha pra Jejum. Marcha pra Jejum. O certo é assim. Marcha pra Jejum, é. Marcha pra Jejum. Ele tava na outra aqui também, né? O comerciante Renato do Nascimento. Isso aqui é um book que a Folha fez aqui pra essas figuras aqui que estavam na Marcha pra Jesus. Não só tava ele. Ó, ele fala assim. Eu vim de Coringa Reaça. O Coringa do bem. É um personagem que o Ujo já... Ujo. Hoje tá foda. Marcha pra Jejum. Ujo. Ujo já há algum tempo. Tá trocando o S pelo J, hein, mano? Nossa, cara. Imagina se isso continua. É bom porque aí não vou poder mais falar. Por um Brasil livre. É pra mostrar que até o Coringa pode ficar do bem. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus. Que isso? É, e... Cara, sei lá, né? Não tá parecendo muito Coringa isso aí, não, mano. Não tá muito parecido com Coringa. Tá parecendo roupa de cantor no Carnaval de Salvador. Essa roupa não tem nada a ver com Coringa. Não tem nada a ver com Coringa, cara. Que Coringa é esse? Eu nunca vi um Coringa assim. Coringa com regatinha do Léo Santana. Aqui a operadora de máquinas, Joyce Ribeiro Honório, de 24 anos. Acho importante esses eventos pra mostrar não só para o Brasil, mas para o mundo, que o universo cristão tem o seu poder. A presença de Bolsonaro aqui só prova que a gente vai votar na pessoa certa. Claro, claro, Joyce. Continua. Confia. Confia nisso aí, Joyce. Confia. Tá certinho você. É. Parabéns. Aqui. Pô, mas esse cara não tinha morrido, mano? Quem é? Esse cara parece um... Não é o Genival Lacerda? É ou não? É o Abel Antônio da Silva. Eu acompanho a marcha, é bom demais, porque Jesus está presente. Ah, o Jesus estava lá? Jesus estava lá? Aquele ex-namorado da Madonna. Ah, tá. Porra, tomei um susto agora. Jesus estava lá. Ele diz, ó, Jesus estava presente. E a situação que nós estamos passando, só Jesus na causa. Culpa de quem, né? O Abel Antônio da Silva. O presidente, está tudo muito caro. A gasolina está um absurdo. É, não. Claro, Abel. E a culpa é do PT. Você sabe muito bem disso daí, né? A culpa é do PT, tá certo? Muito bom, Abel. Isso mesmo. Tomando soro leite e não conseguindo nem encher o tanque do carro. Mas feliz, feliz. Porque só Deus na causa, né? Só Deus na causa mesmo. Também aí pode ficar aí na esperança de que Deus vai interceder no preço dos alimentos e no preço da gasolina. Vai sim. É assim que funciona. Não é com política, não. É com Deus. Aqui o... É... A folha... Ah, peraí. É um cara que é... Puta, de uma... De um território independente de Camarões, cara. Chama Ivo Comando. É Ambazônia o nome desse estado separatista. É. Pastor Ivo Comando. Sou impressionado com o número de pessoas aqui. A roupa que estou usando é um traje festivo que só usamos em grandes encontros. Como vim encontrar o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro? Escolhi essa roupa. De um pastor Ivo Comando. 69 de Ambazônia. Estado separatista e tal. da INDP. Pensei que era de Ratanabá. Não, mas... É, Ambazônia, né? Ambazônia. Quase ali. Aqui. Eu achei a explicação dele impressionante. Não, eu escolhi essa roupa porque vim encontrar o Bolsonaro. E o que tem a ver? Tá bom. Deixa ele. Deixa o cara, né? Vamos ver. A marcha é um ato profético. É um marco no Brasil e em nossas vidas. Toda vez que eu participo acontece algo na minha vida que é um divisor de águas. Diz a empresária Patrícia Pimentel, 34. Pimentel com dois Ls ainda por cima, hein? Acontece algo que é um divisor de águas na minha vida. Claro, Patrícia, claro. É. Provavelmente ela queimou o braço no ferro. Aconteceu. Antes. É. É um divisor de águas. Não deixa de ser. Você vai lembrar pra sempre. É. A marca no braço. Essa queimadura aí de ferro no braço. Nunca mais será esquecida. É sempre muito gostoso estar aqui, ver a rua lotada de pessoas que estão com o intuito de orar pela nação. Vim agradecer pela situação da Covid ter acalmado um pouco e pedir pra que essa pandemia passe logo, afirma a apresentadora Bianca Fante. Nunca ouvi falar. 23. Apresentadora. Apresentadora de que canal? Nunca vi também. Bom, Bianca, eu tenho uma má notícia pra você. Além da pandemia não ter a menor chance de passar logo, vai vir outra, logo em seguida. Até porque o seu presidente promove a destruição ambiental e o desequilíbrio na natureza. E talvez nós sejamos o país que vai brindar, presentear o mundo com uma nova pandemia em breve, ô Bianca Fante. Prima de Fausto Fante, hein? É, olha só, cara. Pessoal falando bem aqui, verde e amarelo na paleta de tons pastéis, né? Essa daí até consultou ali uma pessoa pra que indicasse um verde e amarelo que caísse melhor no cabelo loiro cantor Vini que ela adotou. Ficou bom, ficou bom. Ó o Igor, Igor 3K. Igor 3K. Gosto da marcha pela união do povo de Deus, porque às vezes a gente fica muito fechado na nossa igreja. Nesses encontros, há pessoas de vários lugares com o mesmo propósito que é o de adorar a Deus. Ah, pensei que era pra fazer sexo, se encontrar, não. Gosto muito disso, diz o gestor de RH Silvio Micheletti, 31 anos. Pô, muito gostoso, né, cara? Gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Gosto muito disso. Ô, olha o Jair Renan, bem já gravado. Esse aí, né? É o Quem Humano Gospel. Vamos ver o Quem Humano Gospel, o que ele tem pra falar. Ele vai estar no filme da Barbie, esse cara aí? É, junto com... Cuida Ryan Gosling. Ryan Gosling, perfeito. Comecei a frequentar a igreja quadrangular há cinco meses. É a primeira vez que participo da marcha. Vim porque queria sentir essa emoção que todo mundo diz sentir aqui. Afirma o vendedor Matheus Trindade, 25, da cidade de Itacoaritinga, 334 quilômetros de São Paulo. É, olha só. E o Matheus usa uma pochete transversal, hein, cara? Tudo na moda. É, isso aí é moda. Tá bem, tá bem. Vamos ver mais aqui. Aqui é a minha segunda vez na marcha. Gosto muito de dançar, cantar e orar a Deus. Aqui a gente sente a presença de Deus. Diz a fisioterapeuta Gabriela Vitória Pereira Silva, 24 anos. Pô, que legal. Eu sabia que num lugar em que o Bolsonaro discursa, Deus apareceria. Não é o Deus que eu conheço, tudo bem? É, nem eu, nem Jesus. Deus é fiel. Bom, pelo menos Deus é corintiano, né? Segundo a faixa dela, Deus é fiel. É verdade. Aqui a... Hoje eu não vinha, mas pela manhã Deus falou comigo, ó. Ah, cara, olha só. Xodó de Jesus, hein? Ô, dona Laura, xodó de Jesus. Ele disse que eu iria achar o documento que estava procurando a Diz, mas que eu deveria vir me encontrar com ele. Antes de sair do caso, encontrei o documento no bolso de uma jaquita. Mas não fui eu que coloquei, foi Deus. Ah, dona Laura, Barreiro. Ah, dona Laura, sabe o que eu vou te dizer? Que não foi Deus, foi ter um neto, bicho, fazendo bagunça. Uma vez a gente perdeu a chave do carro, dentro de casa. Falei, mano, onde a gente colocou? A gente tá ficando maluco? Perdemos. Perdemos duas vezes. Uma vez, a minha filha menor tinha colocado dentro do baú da cama. A gente encontrou igual a Janine Annes lá dentro, assim. Dentro do baú da cama, depois de revirar a casa. E, numa outra vez, o Tim colocou dentro de um estojinho, que ele guarda uns bonequinhos dele. Apareceu depois de um dia, cara. Não foi Deus. Foi meus filhos, capetinha. Foi teu neto, dona Laura. Aquele capetinha também. Ah, dona Laura. Procure saber, dona Laura. Não é assim que funciona. É, vamos lá, tem mais, hein? Tá muito bom isso aqui. Parabéns pela Folha. Esse ensaio ficou legal. Ficou, ficou bom. Aqui já... Já foi, já foi. Vimos. Aqui. Aqui nós somos da igreja ABUC. Somos todos cristãos. Eu sinto a necessidade de estar junto a outros cristãos. De reunir forças em culto de adoração. Afirma a futurista Cássia Salles da Silva, 41 de Garulhos. Guarulhos. Garulhos. Ela estava ao lado da filha Larissa Salles da Silva, de 13 anos. Ah, é só aturo surta. Aturo surta gospel, mano. Eu acho legal o egocentrismo da pessoa. Não, Deus falou comigo e colocou a chave no meu bolso. Caralho, Deus parar tudo. Uma guerra na Ucrânia. Uma guerra no Iêmen. Sabe? O Brasil, mano. Em situação de fome. Aí Deus, peraí, peraí, peraí. Vou parar tudo pra colocar a chave no bolso da dona Laura. Peraí que eu tenho que servir a dona Laura. Ô egocentrismo da porra, dona Laura. Vai, vamos ver aí as mães aí. A Simone... Maiara e Maraíza. Maiara e Maraíza. A turu surta. Eu faltei no trabalho pra poder vir. O chefe ficou bravo. Mas depois eu consegui outro policial pra ficar no meu lugar. Pô, ótima. Muito responsável, senhora, hein? Responsável. Policial, muito responsável. Deus tocou no meu coração. Eu tive de... Cara, Deus, toca. Mas pegou. Deus não veio o sábado. Quando eu tava fazendo minha tatuagem, eu queria que Deus chegasse, tocasse na minha perna e falasse, vai passar a dor agora. Pode continuar. Mas Deus não veio. É a primeira vez que participo. Eu achei tudo muito organizado. Superou minha expectativa. Diz a Policial Civil, Yara Boldrini, 32, de São Paulo. Ai, cara, eu ainda tô... Não tá nem aí. Não. Não tô, mano. Não, eu ainda tô abismado com o Deus lá que intercedeu pra eu achar o documento, né, cara, a chave, sei lá, da vela, da dona Laura. Pô, isso aí é leprechal, dona Laura. Deus não, cara. É gnomo que faz as coisas aí, né, Deus? Essa aí é... Porra, deu um pelé no trampo pra participar da marcha. Ainda colocou o brother em maus lençóis. Não, porra, não tem como. Cara, pô, eu queria ficar com a minha família. Ah, mas eu quero ir pra margem. Tá bom, vai, mano. Senão o chefe vai ficar bravo com você. Não, e ainda foi de bozó, hein, com crachá, ó. Deve ter entrado ali em todo lugar. É, foi dar carteirada lá. Deve ter entrar aqui, ó. Deve ter a carteirada, é. Deve ter a bozó aqui, ó. Bozó. Polícia, polícia, polícia. Bozó, cara. Caralho, lembrou bem. O... Stefano de Jorge mandou cenzão, Helder. Em nome de Deus. Deus tocou o Stefano de Jorge. Deus tocou o Stefano de Jorge e ele deu. Espero que toquem todos vocês agora. Deus vai tocar vocês. Vocês vão dar cem reais pra gente agora. Começou. Deus é bem traquinas. Faz a dona Laura achar o documento, mas escondeu todos os pentes. Ai, cara. É um Deus meio leprechal, né? É meio traquinas, meio gnome, meio saci. É um Deus folclórico. É um Deus do jeito que você imaginar. Entendeu? Agora, se Deus existisse mesmo, ele deixaria essa policial pintar o cabelo com essa tonalidade de louro? Eu acho que não. Essa aí tem cara que vai querer virar uma Carlos Zambelli, hein? É. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco nas próximas eleições. Mas eu acho que se Deus existisse assim, dessa maneira, pra eles, não deixaria, não. Tonalidade, hein, não. A Fernanda Butchon fala quando eu vejo um espírito a favor do Bozo, tenho certeza de que quem fala em seu ouvido é um obsessor, um espírito somber inteiro, né? Com certeza. Não, faz o bem. Não faz o bem em nada. Só faz o mal. Opa! Olha só! Ginástica artística bolsonarista. Benito, Benito. É inexplicável o que sentimos aqui, diz Isabel Pereira. A maior emoção de estar aqui é ver todas essas vidas com o mesmo sentimento de amor e de louvor a Jesus. Menos o Bolsonaro. Afirma a Isis Bertanski. Não, não só o Bolsonaro, muita gente também ali, hein? 19 aninhos, as gêmeas. 18 e 19? É, não, né? 18 e 19, mas... A Isabel Pereira é de 18 e a Isis Bertanski. Eu achei que eram irmãs. É, tem chance de mudar ainda, né? 18 e 19. A gente torce aqui pela mudança de vocês para que vocês não passem mais esse mico saindo com essa... vestido, bandeira, cara. Coisou. Na rua, né? Coisou. Vocês vão se arrepender disso ainda. Vocês são jovens, vocês vão se arrepender. Opa! Aqui, ó. Fã do Bob Jeff. Essa é. Estar aqui é como se fosse uma unção derrumada por Deus mesmo. É algo diferente. É aquela renovação que você precisa. Vejo aqui o Brasil União por uma só causa, que é por... Bolsonaro... Não, Jesus Cristo! Isso me traz força espiritual, diz analista de benefícios Elis Regina. Elis Regina, olha só. Ai, cara. É assim, né? Você coloca o nome do teu filho de Elis Regina e ela vai te dar essa decepção aí, estendendo a bandeira do Brasil com o leão do Bob Jeff no meio. Eu lembro que eu conheci um cara que o pai deu o nome dele de Raul Seixas, cara. E ele odiava o Raul Seixas. Deu a maior decepção pro pai. Menor Orlinson. Menor Orlinson. Essa é Elis Regina Silva Alves. Acabou! Feliz aí, Maria Rita? Tá feliz, Maria Rita? Ah, tava muito bom. Não, não, não. Acabou não, mano. Acabou. Vai pra frente aí. Deixa eu ver. Acabou não? Acabou? Já. Ah, não. Esse é outro? Esse é outro? É outro, é outro. É a mesma camiseta. É outro, cara. É o Patropi, jovem. Só isso pra dar uma apaziguada num dia tão ruim, tão difícil, tão triste, né? A gente curtiu muito o mundo lá fora. Ia em festas, bebia todos. Ficava com muitas mulheres. Hoje é feio de falar. Um dia conheci Jesus. E muita coisa mudou. Minha vida piorou. Minha vida piorou. Piorou. Piorou, cara. Agora você anda por aí parecendo um Patropi de 30 anos, Lucas Lima. Além de compartilhar o nome com o marido da Sandy, que ficou tweetando durante a Lua de Mel. E com aquele outro jogador também, que namorava a Ney Irmã junto com o Gabigol, né? Tem dois, Lucas Lima. Geralmente ficam linkando lá o nome do marido da Sandy. Aê, Lucas Lima, mó pé de rato. Jogou mal hoje. O cara nem faz nada disso. Ele toca violino, sei lá, na família Lima. E esse Lucas Lima aí sai de Patropi pra ir na marcha pra Jesus. É igualzinho o outro cara, né? É igualzinho. Igual. Igual. Achei que era o que parecia o Jair Renan bem diagramado ali, cara. Mas, porra, piorou a sua vida mesmo. Agora já foi. Piorou. Ah, antes de pegar a mulher, saía, bebia, agora não. E aí, mano, onde que isso é bom? Pô, mó legal a tua vida antes, cara. Agora tá aí. E marcha pra Jesus pra ver o Bolsonaro falar. Já não tô? Esse convertido já não tô nada.